Tocamando o Jax Nossa senhora Eu ouro é quem? Já falei Ô Salo, eu quero uniaria aqui Só um pra mim Bora Se bater cai Se bater cai rapaz Se bater cai Que petecaça Você tá doido Pô, pode bater que cai Ei Cai Porque eu falei que tá jogando duas horas, tá mal Eu sabia, foi forte do irmão Foi forte, caiu Pode bater em aria que cai, Salo Ei, Salo Tá caindo em aria pra bater Tá caindo Ô meu Deus do céu O que você falou? Eu vi o bate Eu vi o bate, bateu Ô negão Bate em aria, tá caindo Eu acordei dentro do Messi Eu só jogo em aria Tá caindo tudo pra bater Sim Mas eu tô jogando daqui pra lá Você tá de frente pra ele Pode bater Pode bater Tá caindo Aria 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 Puta que pariu